Boa noite pessoal, bem-vindos ao Tercer Anel. O meu nome é João Bandeira. No dia em que tinha preparado fazer um vídeo onde iria falar do adversário do Benfica na próxima fase da eliminação da Liga dos Campeões, o Dinamo de Kiev, foi também o dia triste do último adeus à nossa glória, Fernando Chalama. Transcrição e Legendas Pedro Negri O universo do Benfica está acordou mais triste no dia 10 de agosto, pois às primeiras horas da madrugada soube-se que Fernando Chalama tinha partido. Vítima de doença prolongada, crónica, aos 63 anos, Fernando Albino de Souza Chalama, mais conhecido por Chalanix ou Pequeno Genial, deixava-nos. Nascido em 1959 no Barreiro, formado nas escolas do Barreirense, escola essa que trouxe craques como José Augusto, Bento, Carlos Manuel ou mais recentemente João Cancelo, Chalama passou 13 épocas no Benfica. Jogou no Benfica entre 1975 e 1984 para um total de 262 jogos, marcando 39 golos. Voltaria mais tarde ao Benfica em 1988 para duas épocas, nas quais jogaria 48 jogos e marcaria 8 golos. Chegou ao Benfica com 15 anos e aos 17 anos tornava-se o mais jovem jogador de sempre a estrear-se na primeira liga com a camisola do Benfica. Quando saiu do Benfica, jogou ainda no Bordeus Belenenses e tendo-se retirado no Estrela da Amadora. Foi internacional pela seleção portuguesa por 27 vezes, no qual marcou 2 golos. Esquerdino de Nascença jogou maioritariamente a extrema-esquerda. O gigante de apenas 1,65m foi o grande deleite dos adeptos do Benfica e da seleção portuguesa na década de 80. Bastante carismático e simpático, humilde, humano, sério, acabou por afastar-se da vida pública devido à doença que o vitimou. Fernando Chalama ficará para sempre na memória dos portugueses após o Euro 84 em França, onde Portugal chegou à condição de semifinalista graças ao talentoso extremo-esquerdo. Sendo este sido escolhido para o 11 ideal da competição, Fernando Chalama deixará para sempre na memória grandes momentos. Em 2002, após o despedimento de Joao de Ferreira, assumiu a equipa principal, uma vez que fazia parte da equipa técnica. Fernando Chalama voltaria ainda a ser treinador principal do Benfica em 2008 após a missão de Camacho. Nasceu no dia 10, partiu no dia 10, usou a nossa camisola em número 10. O nosso maior 10. Sem dúvida, o universo benfiquista jamais esquecerá este jogador em par. Fernando Chalama, durante muitos anos, foi claramente o melhor jogador do Benfica. Um jogador que se dedicou à nossa causa, que sempre sentiu a camisola, sempre o usou com bastante orgulho e sempre se orgulhou de ser benfiquista. Todos estaremos de acordo que Eusébio foi o nosso maior jogador, mas sem dúvida, Fernando Chalama foi o nosso maior talento. A pequena curiosidade de que a venda de Chalama apenas deu-se para que o Benfica pudesse, após a sua venda ao Bordeus, finalmente fechar o nosso famoso terceiro anel. Que em paz descansa a sua alma, a nossa águia de ouro, Fernando Chalama. Agora mudando de assunto, e uma vez que estávamos aqui planeando para analisar o nosso próximo adversário na Liga dos Campeões, irei analisar a equipa do Dinamo de Kiev. O Dinamo de Kiev é um grande histórico do futebol europeu. Sendo que alberga nas suas prateleiras mais de 106 títulos, fazendo dele o maior clube ucraniano, o Dinamo de Kiev conta também com duas taças das taças e uma supertaça europeia. O Dinamo de Kiev, que se encontra neste momento em stand-by devido à guerra da Ucrânia, sendo que a Liga Ucraniense, enquanto suspensa, apenas disputou 5 partidas nesta pré-época, das quais 4 foram de cariz oficial. Na sua primeira eliminatória da Liga dos Campeões, o Dinamo de Kiev enfrentou o Fenerbahçe de JJ, acabando por eliminar no computador dos dois jogos. Em casa, após o empate 0-0, a equipa da Ucrânia foi ganhar à Turquia por 2-1 após prolongamento. Sendo que acabou o jogo com mais um elemento. No seu segundo jogo, a equipa ucraniana deslogou-se até à Áustria para defrontar o Sturm Graz, acabando por ganhar 1-0 o primeiro jogo que se disputou na Ucrânia e depois ganhando também na Áustria por 2-1. Igualmente no jogo que se disputou em prolongamento e sendo que a equipa austríaca acabou por finalizar o jogo com menos um elemento também. O combinado ucraniano, que é assim orientado pela velha raposa romena Mircea Lusescu, apresenta-se normalmente num 4-2-3-1, também podendo derivar para um 4-3-3 na fase ofensiva. Neste registro, acaba por se assimilhar bastante ao Benfica de Roger Schmidt. O plantel ucraniano tem como máximos expoentes Sigankov, que é o seu extremo direito, Sabarni, que é a sua defesa central, Chaparenko, o seu médio centro criativo, Buschano, guarda-redes ou Buljalski, o outro médio criativo que também joga muitas vezes como extremo esquerdo. Sendo que é uma equipa que se encontra bastante desfalcada após esta situação da guerra na Ucrânia, tendo levado a vários jogadores saindo por empréstimo e vários jogadores tendo regressado na condição de que estavam emprestados, o Dinamo de Kiev é uma equipa hoje em dia bastante mais fraca do que fora outrora. Embora a sua defesa seja comandada, como já disse, por Sabarni, sendo que é um apenas central de 19 anos, que tem um valor de mercado de 15 milhões e que será, no futuro, um grande central com certeza, a defesa da equipa ucraniana é claramente o seu ponto mais fraco. Sendo que é uma equipa com pouca experiência, é muitas vezes apanhada no contra-ataque. Sendo que a sua equipa se balanceia no ataque e quando toca a hora de defender, a equipa adversária acaba por encontrar bastantes passos, nomeadamente pelas alas. Uma vez que os seus defesas laterais, quer pela ala direita, quer pela ala esquerda, costumam associar-se bastante ao ataque, muitas vezes fazendo com o Dinamo de Kiev ataque com uma linha de 6. Como referi anteriormente, Buchan, no seu guarda-redes, é um guarda-redes bastante rápido e de saída bastante fácil. Costuma estar muito bem entre os postos e é um guarda-redes que sai facilmente jogando muitas vezes de livro. A principal arma ofensiva do Dinamo de Kiev, ao contrário de muitas equipas, não é o seu ponto de lança, mas sim os seus extremos rápidos, que fazem uma boa combinação com os médios centros e fazem bastantes remates de meia distância e bastantes jogadas combinadas que terminam com a finalização dos jogadores que aparecem na segunda linha. O meio campo é claramente o ponto mais forte deste Dinamo de Kiev. Comandado por Chaparrenko e Bojalski, é uma equipa bastante forte no que toca a este setor. Sendo um meio campo muito combinativo, a sua principal característica é a abertura rápida às alas, sendo que a principal força de ataque do Dinamo de Kiev é a ala direita, com o de Sigan Kov na direita. Sendo que o Benfica, de Roger Schmidt, a defesa esquerda em Grimaldi, todos sabemos que a sua componente defensiva é claramente o seu maior handicap, o Benfica terá aí um grande problema. O meio campo caracteriza-se claramente por ser um meio campo de contra-ataque e não de contenção. É uma equipa que não sabe jogar em bloco baixo e não sabe esperar pelo adversário. Caracteriza-se por um jogo físico e duro no meio campo, mas de rápida recuperação de bola e abertura às alas, como já disse anteriormente. Segundo Transfermarkt, o plantel do Dinamo de Kiev está avaliado em 107 milhões de euros, sendo que o do Benfica se encontra avaliado em 246 milhões de euros, mais do dobro. Uma vez mais, o Benfica está perante o adversário, que é claramente mais fraco. Não só pelos nomes individuais, mas também pelo coletivo. Uma vez que o Benfica se encontra em pré-época e o Dinamo de Kiev também se encontra em pré-época, sendo que os jogos oficiais do Dinamo de Kiev apenas se compõem pelos jogos efetuados para a Liga dos Campeões, o Benfica, teoricamente, terá aqui um adversário fácil de ultrapassar. Mas ninguém está esquecido do que aconteceu em 2020 com o Pauk. O Benfica terá que ter bastante cuidado e terá que planificar este jogo, levando-o bastante a sério, pois se o Benfica entrar em campo pensando que o jogo já está a ganho, poderá acontecer o que já aconteceu frente aos gregos em 2020. Se gostaste deste vídeo, comenta. Critica se não, e eu prometo responder a todos os comentários como já o disse anteriormente. Se gostas do canal, subscreve, põe like e partilha. É um dia triste para todos os benficistas, uma vez que despedimos uma das nossas maiores glórias. Por isso, não posso deixar de acabar este vídeo com um último adeus a Fernando Chalena. Um beaja e até sempre, Chalena!